Oi, eu sou o Pablo, meu nome é Teirone, eu sou o Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin, e nós somos seus amiguinhos dos Pec-Arc-Riguel Meu nome é Xixi, e tu é ponte na postura, amor Perfumezalado, fumando a bravada forte, toque na cintura do pentadil, e rupo pão Perfume, perfumiza lá, o pentão derruba o corno Esse é o trem na praça, respeita a tropa do ano Mas caiu do patamar e gofra do mil e dezenove Oi, eu sou o Pablo, meu nome é Teirone Eu sou o Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pecky Arriguer Meu nome é Teirone, meu nome é Teirone Perfume, perfumiza lá, o fumando a bravada forte Doque na cintura do pentão de roupa Perfume, perfumiza lá, o pentão derruba o corno Esse é o trem na praça, respeita a tropa do ano Mas caiu do patamar e gofra do mil e dezenove